A Austrália legaliza a prescrição médica de MDMA e alucinógenos. A Administração de Drogas e Remédios da Austrália, órgão que regulamenta os medicamentos do país, autorizou os médicos do país a prescreverem o MDMA, também conhecido como éxtase, e cogumelos alucinógenos como terapia. A Autoridade afirmou que o MDMA pode ser utilizado para tratamento de transtorno de estresse pós-traumático e que a psilociníba, substância dos cogumelos mágicos, pode ser usada para reduzir os efeitos da depressão. A Austrália legaliza a prescrição médica de MDMA e alucinógenos. Pesquisadores celebram a remedicalização de substâncias e acreditam que o processo é importante do fim da guerra às drogas. A decisão pegou de surpresa a imprensa e a população australiana. Diversos estudos têm sido conduzidos nos últimos anos, testando o uso dessa substância para o tratamento de transtorno psicológico e doenças. A Austrália se torna pioneira em uma regulamentação psiquiátrica para o uso de MDMA. E dos cogumelos alucinógenos, a remedicalização segura de certas drogas historicamente ilícitas é um passo bem-vindo para longe do que foram décadas de demonização. Disse o Dr. David Carl de Koch, professor clínico cênico em clínica de medicina de emergência da Universidade Nacional da História e Jornal Britânico de Aguárdia. Além de um benefício terapêutico claro e em evolução, também oferece sancho de recuperar décadas de oportunidades perdidas de melhorar no funcionamento interno da mente humana abandonada por tanto tempo para de um mal concebido a guerra às drogas e ideologia, completou o pesquisador. A Austrália legaliza prescrição médica de MDMA e alucinógenos. O uso de microdose de cogumelos com psiclocibina já são utilizados em pesquisa para tratamento de depressão. Pesquisadores agora exigem que psiquiatras sejam treinados para poder receitar os novos medicamentos de forma segura. Além disso, eles determinaram uma produção bastante controlada para a segurança dos pacientes. A principal justificativa do órgão australiano foi observar a falta de opções para o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático e depressão. A partir de agora, as novas possibilidades de tratamento devem ser testadas ao longo do mundo. Assalamualmente, ativar todos os municípios novos medicamentos de estresse pós-traumático. A partir de agora, as novas possibilidades de tratamento 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 de tratamento. Vamos lá.